Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando o dia de hoje aqui com mais um vlog. Hoje é quarta, as quartas eu... a gente vai... as quartas a gente vai pra... eu vou pra modo estilo de provador, live, essas coisas. E eu vou mostrar um pouco disso pra vocês hoje, de como que funciona, tudo direitinho. Eu tô muito, muito, muito feliz, gente, porque eu tô até abaixando aqui. Tá vendo aquela sacolinha ali? Eu tô de iPhone 13, gente, 13 Pro Max. Olha que lindo. Ai, perfeito, maravilhoso. Troquei o 11 Pro Max pelo 13. Tudo pra o meu trabalho, qualidade, enfim. Tava precisando. E tô muito feliz, né? Mais uma conquista aí. E é isso, gente. Vou fazer uma cafezinha, porque eu acabei de acordar. Eu acordei seis horas da manhã, não tem mais me ligando, mas assim deu tudo certo. E agora eu vou fazer meu cafezinho aqui. E é isso. E agora eu vou fazer meu cafezinho aqui. Gente, agora eu vou arrumar minha cama, que eu não gosto de sair com cama bagunçada, sabe? Eu acho que o dia não flui, não rende. Tem essa... sem pressãozinha. Gente, vou começar me arrumar agora. Agora são 11h40. Isso, tô aqui com mais café, gente, que eu tô só... eu tô fanha já, sendo de tatacão. Faço live lá na rede vizinha toda quarta, me arrumando junto com vocês. Então eu vou pra lá agora. Tchau, tô indo. É, o lookinho tá assim, isso daqui eu vou com isso lá e eu tiro, porque senão eu bebagunço meu cabelo todo. E aí, tô indo. A mexe eu faço toda coisuda e bora. Gente, já separamos os looks e a gente agora vai... A gente pegou as roupas e a gente vai agora montar os looks. Eu e Nayara. Gente, acabou por aqui a criação de conteúdo. Agora eu fico aqui até as 8h esperando a live, que é o nosso live. Junto com a Bé. E é isso. São 5h20. Finalizamos. Eu mostrei pra vocês o que deu. E é isso. Chegou a hora de tomar café. Né? Adriele. A gente vai no caçadinha, depois ela vai comer caçadinha com 3 sazinhos. Não, com 3 sazinhos, com 2 sazinhos, porque eu... Gente, eu vim pro sacolão com Nayara. Né, Nayara? Ela tá horrorizada com o preço do morango. 10 real um morango, gente. Ó. Acabei meu expediente, não acabei, Nayara, acabou. Adriele, você tá linda. Você também tá linda. Olha a tatuagem dela, que maravilhosa, ó. Toda a tatuagem. É isso. Tô aqui no sacolão. Vibes. Que maravilha. 6 reais. Quanta banana, lhe dêem. Quanta banana. 6 reais a banana. Que banana. Você sabe qual que é? A prata. É, gente. Vocês acham que ser fitness é fácil? Ah, que é que é que é isso. Isso é pra sua criança. É pra sua criança. 3 reais. Ah lá, a Nayara me deu uma dica de fazer moranga com quiabo. Pra quem sabe, moranga é isso aqui, ó. E como é que você amolece essa casca, você sabe? Não, eu faço sem a cascinha. Não, mas você casca, ela dura assim? Aham. Eu boto pra você ver, porque ela fica molinha. É muito trabalho, amiga. Ferve ela, joga ela inteirinha. É muito trabalho ou é o risco de cortar sua mão? Ah, então o problema é do Thiago, então. Porque a minha tia é quase colegiada pra eu cortar na abóbora. Ela gosta de coisa nova. Uma saladinha. E de carne? Muito. Muito. Eita, Nayara. Que carne é a leite de todo. Não sei se eu vou comprar carne. Como é que chama o tomate? Tomate salada. Tá bonito, né? Bonito ele. Tá bonito, tá bonito. Também desse lado, mas ele é o que, Nayara? Abóbora, Nini. Nayara. Tô perguntando quem que compra isso. É isso, gente. Fim de live, ó. Vemos aonde, Débora? Nebinha, gente. Nebinha. A gente sai da loja da Neb, pra vir no cachorro quente da Nebinha. Da Nebinha. Porque a gente é o álbum da Nebinha. Sou apaixonada. E aqui tem, lá onde eu moro, não tem. Marca no cachorro. Eu achei não. Daqui não. Você achou? Vou marcar. E aí, ó. Maravilhoso. Gente, cheguei em casa. Nem filmei pra vocês. Tô aqui já pegando a descoberta. Pra me dormir. Porque amanhã eu vou acordar muito cedo. Porque eu vou lá pra casa da minha mãe. Ficar com meu irmão. O Vinícius. Que é o mais novo. Porque ele tá gripado. E aí, como eu cuidei desde pequenininho. Eu vou ficar com ele. Pra minha mãe trabalhar. E aí, eu vou pra lá amanhã. E eu vou continuar esse vlog, gente. Não tem muito o que fazer. Eu vou continuar. E é isso. Até daqui a pouco. Nos cachorros. Gente, bom dia. São 6h30 da manhã. E eu tô indo. Pra minha mãe. Ficar lá. E ver. Minha irmã. Tô dando banho. Minha irmã. A opa. A opa tá aqui, ó. Ele tá gripado. E aí, ele tá com febre. Aí, a gente vai tá tentando conseguir uma vaga na pediatra dele. Que é pediatra desde bebezinho. Pra mim, levar ele. Aí, se a gente conseguir encaixe. Eu vou levar ele. Minha mãe vai encontrar com a gente lá. Fala aí. Tá quietinha. Não importa, tá quietinha. Anda bem logo. Tá bom. Anda. Vou desligar. Anda. Olha aí. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Eu tô com a guarda de carvalha. Eu vou colocar a guarda de carvalha. Eu sei que eu tô fazendo. Bota. Bota. Chuva. A mesma coisa que eu tô fazendo. Ah, eu tô com a guarda de carvalha. De sna sol,bnb, eu tô com a guarda. Adina,icket, eu tô com a guarda de carvalha. A nossa luta. Escola aqui. É que eu tô fazendo. machst ele aquele ato. Eu não vou comer nada. Se você tá passando, você vai comer. Quem tá passando, ela tem jeito de escolher nada. Ai, meus tontão brilhando. Ai, Julia, a vida é tão... A vida é tão boa, né, Julia? Eu não tô nela. Eu vou aqui, né? Não. Você pode ficar lá no seu sofá. E sem coberta. Chega de coberta. Puta rara. Que lindo. Pão. Leite. Duro tá seu... Tem que comer o pãozinho. Come, come. O suco era mais saudável. Come, come. Você tava só me brilhando. Não. Então você come. Aí eu não come. Vou fazer uma make, gente. Rapidinho. Básica. E é isso que a gente tá tendo pra hoje, meninas. É isso que a gente tá tendo pra hoje, meninas. Chegamos no rosto. Tô muito cansada. Tô muito cansada. Tô muito cansada. Tô muito cansada. Com dor de cabeça. Com fome. Anêmica. Gente, eu apaguei. Eu apaguei. Literalmente eu apaguei. Deitei e dormi Agora acordei pra ir dabando os cachorros Tá um frio, irmão, frio Mas não dá Vou deixar a cozinha assim Porque amanhã eu vou com minha mãe de novo Amanhã é sexta Vou com minha mãe de novo Porque ela vai trabalhar E eu vou ficar lá controlando Se o início tiver febre Essas coisas Bom dia Bom dia 6h30 da manhã Eu tô aqui 14 graus Eu já postei aqui Instagram 14 graus Oi, gente Ela nem tá atrasada, né Peguei Que eu vim embora Passando mal Então falou, então Aí eu vim pra cá Pra pegar a obra e ir embora Tchau, Tio Com Deus Amanhã nós conversamos Falou? Oi, gente Vou embora Pra cá Aí lá eu explico Se ficou Tentou Oh 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 Dá bom dia pro pessoal Bom dia, pessoal Tá com frio Tá muito frio Nem tô vendo o Bilal Tu começou, né Você não resiste É o frio Ai, ai, gente Vem pra cá Tem que tomar banho O bom é que no frio Precisa tomar banho Que a gente não soa Não é soa que fala É o que? Sua 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 o quê? Quem soa é sino Sua o quê? Sua Não, sua é sua Tipo Ah Sua Não sei Quando tá falando que alguma coisa é sua Sua Vai falar aí Que a gente tem que ir Eu vou me gostar Não, não Não, não Eu não soei Meu irmão Tem que vir com o mesmo temperamento que você Igualzinho você Quero ver a guerra dentro de casa Acabou Teimosa Nossa Gente, eu tô indo ali na farmácia Comprar um negócio Que eu tô precisando E é isso Olha a câmera, amor Olha a câmera Nossa, que câmera legal Oi, câmera Você é muito legal Abriu Dá tchau Já é Tchau Tchau, brother Obrigado, amor É nóis, irmão Gente, olha meu estado Olha isso Pintei o cabelo Tava gravando conteúdo pra vocês Agora eu vou lá enxaguar Tentar arrancar isso aqui tudo E eu volto Tá vendo? Aí Aqui Calma aí Isso, galera Eu vou arrumar aqui logo Porque é a parte da cozinha que mais me incomoda E aí E aí E aí E aí Agora eu vou abrir outra live Esse aqui é o cabelo Ó gente, meio dia a gente ia tomar café na padaria O que você tem a dizer sobre isso? Pra mim é de manhã, eu acordei agora Amor, vira aqui Vira aqui Olha isso aqui É nessa sala Esse é o misto E o meu catinho Cheguei, gente A garganta foi trabalhar E eu cheguei Tá tendo festa ali no condomínio do lado Lá na cobertura Ai, gente Sabe? Dormi o dia todo Praticamente não mei nada Tirei o dia pra apagar Agora eu vou ali no mercado Comprar pão pra mim Falar café da manhã Gente, a rua aqui Muito deserto, eu tenho muito medo Mas meu condomínio é aqui E o mercado ali É tarde Cheguei Gente, eu entro pelo estacionamento Pra pegar o elevador Tô com um monte de frio Olha como é que essas câmeras chamam atenção Misericord Bora, gente Pão, 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 pão Comer pãozinho de manhã E outra coisa Ficar de olho na validade Porque aqui tudo é vence, vence, vence É isso Vou lançar pro japonês Eu ia gravar um vídeo aqui De produtos de cabelo de mercado Que eu gosto Mas Sem nada Que só tem o set Isso aqui é tudo Que eu comprei Vambora Bora, bora, bora Peguei The Mac Esse aqui que eu amo E tô aqui comendo, gente Desestressando Ai, Deus Me livre esse mercado Sério Ele me irrita Eita, gente Que final de semana é esse? É atípico, né? Pra quem não sabe Toda semana eu vou pra casa da minha mãe Inclusive ela fez caldo de mandioca Mas eu não consegui Realmente eu tô passando mal Eu tenho celulite Então aqui tudo arde Ouvir dói E aí eu tô tomando remédio já Mas não consegui Então tá entupida essa vida aqui E aí agora eu acordei Ela me acordou me ligando Pra me mostrar o negócio E aí eu esquentei comida Que eu já tinha pronto aqui dentro da geladeira Que é É arroz e feijãozinho Com bastante limpeço e bacon Carne moída Aí eu coloquei uma farofa de bacon Já cheirou E é isso, gente Gente, nove e meia Da noite E eu resolvi Vim limpar Tô falando remédio Resolvi vir limpar a cozinha Vou colocar Amores Eu nem finalizei o vlog ontem Né, gente Nossa Sério Eu simplesmente tava só existindo Esse final de semana Eu realmente me desliguei Assim Total É Vou fazer um vlog por aí Eu adoro, gente Porque eu acho que fica mais pertinho Eu e vocês E é isso Se você gostou deixa o meu like Se inscreva aqui no canal Me segue lá no Instagram E também no TikTok Beijo e até o próximo Tchau